Tô vindo aqui pra sala de jantar, e aqui onde eram os quartos do menino, deixa eu ver... It! Tem alguém aí? A gente só tá gravando vídeo pro Youtube aqui dentro. Tá andando aqui It! Tá andando aqui It! It! Tem polícia lá It! Pode dar uma perna It! Tem polícia mano! Por que que eu tô fazendo isso justo hoje? Podia tá aqui em casa de boa, tá chuviscando nem... né? Mas... mano... Bora lá! E aí fi, como é que vocês estão mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, o que que vai acontecer? Bom, eu não sei como que tá o título aí, porque eu não sei o que tá acontecendo daqui pra frente. Mas hoje, o que que vai tá acontecendo? Eu e o meu primo It, a gente vai ir pra uma mega de uma aventura, mega de uma exploração. E um lugar que a gente acabou voltando recentemente, que era um lugar que a gente não ia fazer há muito tempo. Que é um sítio onde a minha tia até já morou há muito tempo atrás. E segundo ela, segundo meus primos que morou, que é filho da minha tia, lógico, que morou lá. Eles falaram que já escutaram alguns relatos, já escutaram também alguns shows, algumas coisas. E eles dizem que é assombrado o lugar. Então hoje, a gente vai tentar botar à prova esse lugar. E pra isso, eu tô levando aqui o K2. Mano, e hoje, eu vou tá levando lá esse K2 daqui pra gente testar, pra ver se realmente é assombrado. Pra ver se daqui vai piscar. E se isso daqui acender, a gente de fato vai descobrir que esse lugar é assombrado. E assim, eu particularmente não quero que isso daqui pisque nem nada. Não quero que aconteça nada. Mas, se ele resolver acender, né? É, a gente vai descobrir coisas que a gente não quer. De uma época que a gente era criança e ia lá e gostava muito daquele lugar. E agora eu vou começar a não gostar. Caso eu piscar. Se não piscar, ainda gosto de ir lá. Mas é isso, mano. Vamos deixar ele enrolação. Eu já vou pegar mais coisas. Eu vou colocar minha roupa aqui. Já tô quase pronto. Só tô esperando o meu primo mandar mensagem. Assim que ele mandar uma mensagem, eu vou partir daqui de casa. Vou buscar ele na casa dele. E a gente vai partir pra esse lugar aí. Sem mais nenhuma enrolação. Então, mano. Já deixa o like logo no começo do vídeo. Pra ajudar aqui o canal. Já se inscreve aqui também. Pra você não perder nenhum, mais nada do que vai acontecer aqui no canal. Esse ano. E é isso, mano. Então, bora. Sem mais nenhuma enrolação. Partiu buscar o Witch. E... Fui. Mano do céu. Será que esse sinal de carro é o dia que nós veio ainda? Ah... Sei lá, hein. A chuva era pra ti. Parado, né? Tem apagado o rastro. O que é isso? Você ficou debaixo? Ah... Falei o louco. Você tá filmando aí, né, Alec? Você tá filmando não, né, Alec? Você não tá fazendo nada. Eu tô filmando, né, Alec? Que doideira, né? Mano, quando eu achei esse carro meio pronto, já foi lá e fugido. Bom, mano. Acabamos de chegar aqui. Tá eu. O Witch também tá aqui. E olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. E aí, menino. Como é que você tá? Ah, você tá mostrando eu? Tô. Tá filmando você? Mano, eu tô nervoso, velho. Tô nervoso. Também tá um pouco. Deixa eu ver que hora que é. Olha a hora que é, ó. A 8 e 2, olha. E a gente tá aqui, mano, no meio desse lugar aqui, ó. Não dá pra ver nada lá pra baixo, olha. Véi, que doideira. Mano, se aparece alguém aqui, agora, mano, deve tá assim. Ô, eu tenho que pegar minha bota ainda. Mano, olha ali a casinha. Ai, que susto. Pega essa bota. Peguei essa bota. Tá aqui atrás. Ô, Witch, vem. Sai aí, pô. Sai aí. Mano, eu tô com medo, velho. Nossa, tem até papel de bala dentro da minha bota, velho. Oi, Witch. Vem aqui já pegar a câmera. Mano, a gente vai se arrumar aqui. Colocar a roupa, tudo certinho. Colocar a roupa não, né? Não tá pelado? Né? Você tá pelado? Não, menino. Tá protegido. Vamos arrumar as coisas aqui. Colocar a bota e já a gente volta aí pra dar início no vídeo, velho. Que que foi isso? Foi um tiro, eu acho. Tá bom, gente. Tiro, é? Cê é doido. Mas é isso, mano. Bora, bora, bora. Se o alarme disparar, é porque alguém abriu o carro. Fecha. Se isso aqui disparar, mano, não tenta vir atrás. Não tenta vir atrás porque é bem material. Bem melhor a nossa vida do que um carro. Demorou? Então bora. Mano, ó. Vamos ir pra esse lugar. Eu nem apresentei muito bem o Witch, mas tá eu, tá o Witch aqui. A gente tá partindo pra essa mega dessa aventura. Nesse lugar aqui que, né, a gente veio aí esses dias atrás. Pode ligar o alofote também. A gente veio, ó, esses dias atrás. E é isso, mano. Esse aqui é o foco. Esse aqui é o... Bora. Bora. Então, essa lanterna é minha. Você vai com essa daí e partiu. E olha, não vamos pegar a luva porque não vai precisar, mas eu trouxe o aparelhinho lá, mano. Hã? Eu trouxe o aparelhinho lá pra nós passar. Aquele, um... O... K2. Ah, K2. É. Não é o K2, é o K2. Ah, K2. K2. Vamos lá. Então é isso, mano. Vamos partir lá. E que Deus nos abençoe. Que no dia de mal nos aconteça. Amém. Bora. Vou pegar o K2 lá dentro. É porque eu tô com medo, sabe do quê? De ter bicho, mano. Porque se espumar assim pode muito bem, sei lá, esconder uma jaguatirica. Porque aqui tem, né, mano. Aqui tem até um onça, filho. Então, ô, eu tô com medo, sabe do quê? Daquela cobra, mano. Qual cobra? A cobra lá do poço, lá de baixo. Ah. Mas pra ela subir aqui, vim. É, pra ela subir aqui... Mas tipo assim, se tem aqui ela tem mais, mano. É. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nessa casa aqui primeiro. E depois, ó, a gente vai lá, ó. Lá naquela casinha lá. Mano, doideira. Olha... Caramba, que susto, mano. Olha o tamanho do bizurro, velho. Olha, deu um soco na minha boca, mano. Ó, um grilo. Ó, um grilo. Vamos, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bizurro. Mano... É, aparentemente tá tudo do mesmo jeito ainda. Nossa, que ladeiro, mano. É, tirando a lama, né? É. Ou bem que não podia parar o carro aqui, né, velho. Ah, mas ali já tá na saída, né? É, ali melhor, né? Mano, vamos ali. Vamos passar aí, tia. Qual lugar melhor passar aqui mesmo? O dor desses caras andando de moto aqui, velho. Que caras andando de moto, tia? Tem ninguém andando de moto aqui. Não, passa só um... Ah. Passa no ouvido? É. Oi, você é corajoso, mano? Ah, só do meio pra trás. Então abre aí pra nós aí. Já que você é corajoso. Só abaixa, vem aqui a câmera. A câmera tá muito... Nossa, maluco treinando a antena pra mim. É que você é o foco desse lugar, né, entendeu? Então você tem que ser o brilho máximo. Mas fica na frente aí. Se sair alguma coisa, pega em mim. Dá licença. Que que é isso, tia? A porta não abriu aí? Que susto, mano. Cadê aquela pedra que nós usamos pra fechar? Tá aí? Olha aqui. Que que nós faz? Já liga o K2 ou dá uma olhadinha e liga lá dentro? Mas você vai ver aqui e lá ou só lá? Aqui e lá. Aqui e lá. Tá bom dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos ver esse banheiro aqui primeiro. Aquele dia que a gente veio, eu não olhei o banheiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não, eu sim. Não, você olhou. Eu não. Ai, caramba. Nossa, mano. Eu não lembrava do banheiro, sério. Olha ali. Ui, tem um bicho ali. Mano, que doideira, né? Doideira, velho. Nossa. Nossa, olha o tamanho desse pioia de cobra. Nossa, olha o tamanho disso daqui, velho. Pioia de cobra. Pô, então se tem isso daí, tem cobra aqui, velho. Tem não? Ah, sei lá. Mas por que pioia de cobra se cobra não tem cabelo? Boa pergunta. É. Então ela é um peixe. Não entendi. É um animal. Aqui, ó. A luz. Acender a luz, ó. Vai queimar a luz, gente. Para. Tem um bicho voando aqui. Ai, que susto. Tô assustado. Nossa, aí o bicho tá vindo em cima de mim, mano. Ai, ai. Não, não. Sou corajoso. Deixa eu ver aqui a sua sala. Que estranho, mano. Sabe o que que é? É que tipo, é um silêncio aqui, né? Aqui, é. Tipo, não vou olhar muito bem porque a gente já olhou a casa. Mas é um silêncio aqui. Ui. Eu acho que aqui, ó. Tipo, essa casa aqui, que é a casa que a tia morou. Aqui não vai ser tão arrepiante assim. Eu acredito que aqui o K2 nem vai acender. Eu acho que ele vai acender lá na outra. Mas eu quero muito ligar ele aqui, mano. Mas vai saber antes da gente morar aqui. É. Mas lembra, a Lohane contou a história. Você já ficou sabendo a história da menina que chorava? É. Ali no galinheiro. A menina que chorava. Segura, por favor. Como você ouvi falar? Ah, nossa, primeira vez. Primeira vez nada? Segunda. É, você já usou ele comigo já. Aí usou até na sua casa. Eu acho que eu tenho esse vídeo guardado até hoje lá na sua casa, na garagem. Lembra? Na garagem da sua casa que ele acendeu? Mano, mas eu fiz o teste, pô. Eu coloquei em cima do carro do meu pai, da sua mãe. Não acendia no carro. Eu fiz o teste em casa, velho. Não acendia. Um dia talvez, um dia eu penso em postar esse vídeo. Se o pessoal quiser. Eu postar esse vídeo. Mas não sei, mano. Não sei. Mas ó, vamos lá. Segura essa lá. Eu tô inacreditado, filho. Hã? Eu tô inacreditado. Se esse porra aqui ainda tá segurando. Invernizadinho também, né? Invernizado. Segura aqui, por favor, minha lanterna. Ó. Eu vou ligar o K2 aqui. E, mano, confesso que eu tô um pouco nervoso. Mas eu vou ligar o K2 aqui. Pra gente ver. Vou ligar aqui na sala e ele sai. Beleza? Então vamos lá. Dá licença. Só quero ligar o aparelho. E se tiver alguma coisa aqui, alguma coisa aqui. Pode chegar perto do aparelho. Que a gente não vai fazer mal. Nada de vídeo demais, né? É só tentar arrumar. É só ver se tem algo aqui. Vai lá. É um zoborro. Olha, vamos lá. O menino tá tretando. Que isso? Grudou na minha bunda. É macho. Esse é macho. Nossa, mano. Absorvo. É maria fedida, mano. Mas tá, bora lá, bora lá. Presta atenção. O som. Agora lá e foca. Vai. Dá licença. Vamos tentar, pera aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Tem alguém aqui? Gente, tá de boa. A sala. Deixa eu colocar perto do holofote pra ver se ele vai acender no holofote. na bateria do holofote. Na bateria do holofote. Colado. Colado. Deixa eu mostrar aqui, gente. Colado na bateria do holofote. Tirei, já não acende. Então, holofote não vale a interferência. O holofote tá bem longe. Bem longe. Deixa eu ver. Tem alguém aqui no quarto? Vem junto comigo aqui por causa da luz, por favor. Ai meu Deus do céu. Deixa eu ver. O carro tá ali ainda. O carro tá aqui, dá pra ver. Gente, acho que essa casa aqui é bem mais de boa. Eu acho. Deixa eu ver atrás da porta. Tem alguém aqui atrás da porta? Se tiver alguém aqui pode chegar perto do aparelho. Nada ainda. Nenhuma piscadinha. Ó, vindo aqui pra sala de jantar. E aqui onde eram os quartos dos meninos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nenhuma piscadinha. Ó, vindo aqui pra sala de jantar. E aqui onde eram os quartos dos meninos. Deixa eu ver. Pitch. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Dentro desse quarto? Se tiver pode chegar perto do aparelho. Gente, não quer fazer nada, não. Tá pegando na câmera? Olha isso. Abaixa a sua lanter um pouco aí, por favor. Olha lá gente, a tela amarela. Olha lá no vermelho. Gente, como assim? Gente, eu tô tremendo, mano. Juro pra você ver. Aqui, It. Afasta um pouco aí pra não achar que você tá dando interferência. Olha, eu vou deixar no chão o aparelho aqui. Se tiver alguém, hein? Pode chegar próximo ao aparelho. Tem alguém aí? O que foi? Ó, o aparelho tá no chão. Não tá acontecendo nada. Eu vou pegar o aparelho na mão. Não. Gente, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tô longe, ó. Você viu que acendeu? Olha lá, olha lá. E eu tô longe, mano. Gente, ó. Eu vou tentar puxar um zoomzinho aqui. É básico. Tem alguém aí? Pode chegar perto do aparelho. Tem alguém aí? Gente, só tá gravando vídeo pro YouTube, né? aqui dentro. Deixa eu pegar o aparelho, peraí. O Iti, vamos ali naquela janela olhar ali. Joga a lanterna naquela janela por favor. Dá a lanterna pra mim. Tem alguém aí? Gente, eu tô gravando vídeo pro YouTube aqui. Ele tá dentro da sua roupa, mano. Cuidado com as costas, mano. Eu vou pegar o aparelho aqui, segura aqui, por favor. Mano, eu tô tremendo muito, segura aqui. Caramba, que susto. Nossa, eu sustei, mano. Bateu na janela ali, o bicho. Deixa eu catar o aparelho aqui. Mano, eu tô arrepiado, Iti, eu tô arrepiado. Iti, Iti, eu não tô brincando. Olha aqui, olha aqui. Mano, eu tô arrepiado. Iti, tá andando lá fora, mano. Tem alguém aqui? Já saiu. Tá andando aqui, Iti. Tá andando aqui, Iti. Vamos saindo. O meu coração tá disparado. O meu tá meio. Ó. Dá licença, a gente tá saindo da casa já. É, não quero, não quero que ninguém acompanhe a gente, tá? A gente só quer sair da casa aqui. Iti. Olha. Deixa eu ver aqui na cozinha. Deixa eu só terminar de passar aqui. Aqui, Iti, aqui, aqui. Tem alguém aqui na janela? É na janela, Iti, eu acho. Deixa eu ver. Mais pra baixo. Aqui. Ó, passou de novo. Tava aqui na porta, ó. Olha. Ó, tá aqui, ó. Gente, vocês têm que ver isso aqui certinho, cara. Tem que aparecer no vídeo muito certo. Ó, aqui, ó. Tá por toda a casa. Tá andando na casa, ó. Seja lá o que for. Deixa eu ver no banheiro. Aqui. Iti. Mano, minha casa não tem energia, cara. Aqui, ó. Eu chutei a pedra no chão. Olha, vamos, vamos saindo pra cá, vamos saindo pra fora. Pode ir. Pode sair você primeiro. Primeiro? Pode ir. Iti, tá piscando, ó. Tá piscando, mano. Dá licença, a gente tá saindo pra fora da casa. Licença. Tô saindo aqui. Dá licença, vou desligar o aparelho. Eu não quero que ninguém siga a gente. Desliguei. Mano, vamos fechar a porta aqui? Te ajudou a fechar? Fecha aí que eu tô variando. Ô, Iti, que doideira, cara. Minha perna tá tremendo. Ô, Iti, a minha também, mano. É, eu desliguei o aparelho. Gente, dá uma lanterna pra mim. A outra câmera ficou no carro? Qual? Acho que ficou. Ficou? Eu vou pegar ela e colocar na minha cabeça, mano. Colocar na minha cabeça também. Presta uma lanterna pra me iluminar pra frente. Vamo. Véi, que doideira, cara. Eu não sabia que esse lugar era assim, mano. Iti, tem polícia lá, Iti. Apaga a lanterna, Iti. Tem polícia, mano. Olha lá a polícia lá, na frente lá, velho. Apaga a lanterna. Tá lá na frente, mano. Eu não tô vendo nada, mano. Não, Iti, não liga, não liga, não liga. Não liga. Você tem como proteger assim? Vem. Vem. Iti, se eles vieram, mano. Já abre a mão assim, ó. Mano, pelo amor de Deus, Iti. Pelo amor de Deus, mano. Abre esse braço, velho. Pelo amor de Deus, cara. A gente tá parado aqui agora. Tamo esperando eles chegarem. E eles tão vindo ali, mano. Eles tão vindo pra cá, né, Iti? Tão. Tão vindo ali, ó. Mano, a gente tá aqui esperando, velho. Não tem o que fazer, mano. A gente tá com autorização pra tá aqui na casa. Eu avisei que eu ia vir aqui na casa, mas mesmo assim chegou uma viatura ali, mano. E agora eu só tô aguardando aqui eles chegarem. Então eles tão vindo ali, ó, por meio da casa ali. Eles tão vindo aqui. Ó lá, já tão chegando, mano. Vamos esperar aqui pra ver o que vai acontecer. Boa noite. Opa. Barna, tá na propriedade ali, mas viu luz aqui. Ahn. É, eu conversei aqui, né, que ele é caseiro aqui. Aí eu tenho um canal no YouTube. Acho que vocês até devem lembrar de mim. Ali dos quadros da moto que eu tirei, eu faço o vídeo em um lugar abandonado, essas coisas. Aí eu conversei que ele é caseiro. Hoje à noite eu vou lá na casinha lá, a casinha rosa, que tanto é essa aqui. Aí ele falou assim, não, pode ir. Aí a gente veio aqui gravar um vídeo aqui hoje. Ah, entendi. Opa, bom? Viu, vocês tão só os dois? É, só nós dois. Ninguém não, né? Não, mais ninguém. Até fiquei meio assustado porque, falei, conversei. Aí chegou a viatura e falei, nossa, será que tá acontecendo? Você que tirou os quadros lá? Foi, aquela vez lá foi eu. Vocês tão com o que? Com drone ou não? Não, só essa câmera, essa na minha cabeça, essa na dele, as lanternas. Olha só, hoje a gente tá fazendo um videozinho ali de caça fantasma. Tá certo. Poderia ter avisado o vizinho do sítio de cima, porque nós vimos a luz branca aqui, viu a luz vermelha das câmeras surdas do sítio de lá, o cara mora ali sozinho, velho. Não sabe quem que é, fica com medo, né? É o que mora ali ainda? É? É vizinho de casa. É vizinho de casa. É vizinho de casa. Devia ter avisado ele também. Devia ter avisado ele, que daí ele fala, não, é os meninos, tá tranquilo lá. É, foi buiço. Deixa eu pegar o documento ali, segura aqui, deixa eu fazer um favor. Deixa eu ver se o meu tá ali também. Ô, nós tava com medo dentro da casinha. Aí eu olhei pra janela assim, a luz vermelha lá falou, falei, pronto, It. Nós vai ser preso, mano. Falei, pronto. Eu ainda perguntei até pro meu príncipe. Falei assim, ô, Lucas, você avisou ele ali? Não, ô, vizinho? Não, eu tinha avisado o p***. É? Não tinha parado e não avisar ele. Você é novo aqui também. Olha, eu guardei o seu, mano. Os meninos, beleza? Obrigado, viu? Bom serviço lá. Desculpa aí, incomodar vocês ali. Bom serviço na partida. Com o susto aí. Obrigado. Obrigadão, viu? Desculpa o susto aí. É? Obrigado. Ah, nós estamos preparados, né? O susto aqui é o susto aqui é o susto aqui. Mas vai continuar gravando aqui, daqui a pouco nós vamos embora. Não, legal. Beleza, obrigado, viu? Falouzinho. Falou, falou. Bom serviço pra vocês. Bom serviço pra vocês aí. Valeu. Falou. Amém, vai com Deus. Amém. Daqui, tem algo a dizer, Lucas? Ai. Ai. Maluco do céu, mano. Não passa uma agulha. Olha, eu tô com a boca seca, mano. Você trouxe água? Só do poço. Ai, velho. Nossa, minha boca tá seca, mano. Vamos continuar gravando aí. Mano, agora eu tô mais tranquilo. Agora eu tô mais tranquilo, velho. Mano, eu achei que nós íamos morrer, velho. Nossa. Os caras tão de parabéns, de verdade mesmo. Cê viu? Não mediram esforço, vieram caçar nós, achou nós. Eu ainda pensei que era um trator. É a caminhoneta nova, filho. Parabéns pra polícia aqui de Estiva Gerber, que tá protegendo muito bem a civilização aqui. Mano, a gente tem que bater palma e tirar o chapéu pros caras, de verdade. É. Ai, mas depois desse sustinho aí, depois desse sustinho, mano, bora gravar, velho. Bora, bora, bora. Bota o concentração. Agora ela vai ficar com medo, né? É. É, então bora. Tá bom. Então vamos lá. Medo. Bora, mano. Agora que a gente tá mais sossegado, vamos gravar, velho. Mas é isso, mano. Você pode ter que voltar? Não, já fechei tudo lá. Mano, depois que a gente terminou de gravar nessa casinha aqui, ó. Vamos pegar, vamos gravar ali, mano. Ô, velho. Eu não tô mais com clima pra caçar fantasma, velho. Mano, eu tava com tanto medo, com tanto choque, já passou. Agora nada mais me afeta. Mentira. Ela afeta sim, mano. Nossa, só uma onça ali. Cadê, viado? Hã? Nossa, você é zoeirinho mesmo, hein? Você é zoeirinho mesmo, hein? Nossa, quanta zoeira, cara. Nossa. Você nunca viu esse vídeo? Não. Você é zoeirinho mesmo, hein? Eu não sei como finalizar esse vídeo aqui, mas... Ô, Iti. Pô, mas peraí. Você quer dar uma bisóia ali? Você só acredita que agora eu não tô afim? Mano, vamos voltar uma outra hora de noite aqui, e mais pessoas. Aí a gente avisa com certeza, todos os vizinhos, e a gente termina esse vídeo. Conclui o vídeo certinho. Olha lá a perereca, ela subiu na roda do carro. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, não, não é perereca não. É uma brabuleta. Eu até achei que era maleta. Ué, e aí? Qual que foi as suas considerações com essa casa? Põe o lafó de virado pra trás ali em cima do carro. Não, pra trás aqui, ó. Quais são as suas considerações, meu jovem? Medo. Medo e de... Medo dos... Tipo, medo da assombração e depois medo dos vivos. Cê viu? Dentro do quarto? Ah, morcego. É. Uma hora que eu não tava ali não tinha morcego. Não. Não, agora tem. Mas é isso, mano. Vamos partir? Não. Eu finalizo esse vídeo lá em casa numa outra hora, né? Tá. É. Curtiu? Foi da hora? É, vou falar que foi da hora, mano. Porque não foi da hora. Não foi da hora, mano. Mas foi da hora. Foi da hora. Mas não foi tão da hora. Não foi tão. Mas foi da hora. Agora fala você. Não, eu vou finalizar em casa, mano. Eu tô meio... Tipo assim... Não, mas eu quero ver você falar. Não, eu não tenho o que dizer, mano. Eu tô sem palavras pra expressar esse momento agora, entendeu? Mas é isso, mano. Ah, vou finalizar, vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais meu vídeo. Vocês viram que não é fácil fazer esse tipo de vídeo. Falta uma comunicação da gente. A gente avisou o vizinho daqui e... Peraí. É a bomba lá embaixo. Ah. A gente avisou o vizinho daqui, mas não avisamos o vizinho dali, que é o mais próximo daqui. Né? Mas é isso, mano. Tem um bicho na minha câmera aí. Peraí. É isso. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima e acho que é isso, né? Fui? Acho que é. Então tá bom. Fui. Será que é? É. Não, então... Fui. É isso. É. Tchau, obrigado. Tchau. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto